Ora, Sérgio, e quais serão as consequências, quais seriam as piores consequências que a gente pode acabar sofrendo ao final do ano, com essa Selic chegando nessa previsão aí, num patamar ainda maior? Eventualmente você pode ter um problema de uma estagnação maior, uma queda maior, e aí você ter uma inflação talvez um pouco mais renitente por causa de custos lá fora, então você chegar no pior dos cenários seria uma estagflação quase, eu não acredito nisso, eu não sou tão pessimista com o nível de atividade como não sou tão pessimista com a inflação, mas você, hoje, se você olhar um cenário que está sendo previsto, é 0,5% de queda com 5,5% de inflação, isso é estagflação, e só que hoje, lembra isso, a gente está olhando em fevereiro, e o mal que essa taxa de juros corrente pode ainda criar no nível de atividade pode ser muito maior, então, eventualmente, se eles mantiverem o erro, que um dos erros lá não foi só levar tão abaixo, foi manter muito tempo no erro, foi permanecer no erro, aqui eu acho que se eles errarem em excesso e permanecerem em excesso, eles também vão criar o problema paralelo. Então, a minha preocupação é muito... Ô Sérgio, a gente sabe que... É muito... Pode concluir, pode concluir, fique à vontade. Vamos. Não, eu ia falar que a gente sabe exatamente que essa questão de alta da inflação e da Selic, tradicionalmente, prejudica também as empresas, principalmente de crescimento, especialmente techs, além de afetar também todo um setor de construção civil, setor varejista, diante de tudo isso, né, eu queria entender um pouquinho a tua visão, como você está avaliando realmente esse impacto para essas empresas, esses setores, será que a gente pode pensar, de repente, numa expectativa de alívio do cenário inflacionário ou se acha que não o peso realmente maior dessa Selic continua pressionando esses setores? Mas pensando pela visão do investidor que fica muitas vezes naquela dúvida, se perguntando qual o setor, né, que eu devo buscar num momento como esse, inflação alta, mas uma Selic também alta, enfim, tua visão em relação aos setores que podem ser mais aí prejudicados também? Bom, eu acho que um dos setores que tende a essa parte imobiliária tende a ter um problema, porque justamente você teve um excesso de vendas que foi meio que patrocinado pelo próprio juros artificialmente baixos, né, porque o juro artificialmente baixo gerou uma demanda bilateral, né, você tinha, porque você conseguia tomar crédito a custos muito baixos, e para o investidor, ele buscou, com retorno muito baixo, ele buscou uma alternativa a investimentos tradicionais, né, então você teve uma demanda por imóveis, né, o bom imobiliário aqui no Brasil, você vê, é só andar, São Paulo, interior, está tudo em obra, né, então essa daí, num segundo momento, você tem um problema de alguns investidores não terem mais interesse em manter isso, e o custo dos entrantes subiu também, né, então eu acho que é um setor que sofre, e a partir de consumo, de forma geral, você vai ter um problema, porque a inflação e o desemprego são uma dupla dinâmica aí, né, paralelamente a isso é um custo de capital que aumenta, aumentou vertiginosamente, você tem que ter uma pressão a isso, né, eu acho que são setores que incomodam um pouco.